Falarão novas línguas, se comer ou beber alguma coisa e que haja morte, não fará dano algum. Amados, somos testemunhas de Jesus, porque desde o ventre o Senhor nos conhece. E a salvação é individual, eu e você precisamos confessar com a nossa boca e com o nosso coração, que Jesus entrou na nossa vida. Valorize aquilo que Deus tem te dado. Amém? Amém, Deus me trouxe aqui nesta noite para te dizer, que Deus te conheceu, Deus te consagrou, desde que você estava sendo formado no ventre da sua mãe. Um dia, um pregador passava ali por Santa Vitória, Minas Gerais, onde eu morei 10 anos. E numa vigília, aquele pregador se voltou para mim, e me entregou uma revelação, que não era para eu ter nascido vivo, era para eu ter sido um aborto. Mas Deus me conservou com vida, e eu fiquei duvidoso com aquela palavra. Porque a Bíblia manda eu e você examinar tudo e reter o bem. Nem toda profecia você tem que dizer é de Deus, julgue o profeta. Julgue aquela palavra, se ela está de acordo com a Bíblia. Porque toda profecia que está em desacordo com a Bíblia, não é de Deus. Eu cheguei em casa, no outro dia cedo, sentado a se caminhar. Amanhã eu olhei e falei assim, mãe, a senhora não é crente, mas tem hora que a senhora é mais crente do que eu. Me revela aqui uma situação. Ontem, um irmão lá na vigília, estava cheio do Espírito Santo, e ele falou uma palavra para mim, dizendo que a senhora por duas vezes, aliás, dizendo que era para eu ter sido um aborto, que a senhora procurou dar fim da minha vida. Quando eu falei isso, irmãos, a minha mãe ficou vermelha, aí eu pensei, meu Deus, agora eu ultrapassei o sinal vermelho, vou levar uns tapas aqui. Os olhos dela encheu de lágrimas e ela disse, Fernando, quem te falou isso? É um vaso de Deus lá no culto ontem. Fernando, então, realmente existe Deus na sua igreja. Porque quando eu fiquei grávida, eu fiquei com medo do seu pai me abandonar, e por duas vezes eu tomei ervas para te matar. Mas Deus é tão lindo na sua vida, que cada erva que eu tomei para te matar, te fortaleceu, te engordou, te deu vida, te deu saúde. Você nasceu com 4,8 kg. Você pode dar glória a Deus por isso, irmão? Cadê? Cadê os crentes que podem levantar a mão e adorar o nome de Jesus? Eu sou um milagre vivo de Deus. Deus, você também é um milagre de Deus aqui nesta noite. Aleluia! Não haverá ferramenta preparada contra ti que prevaleça, porque Deus é maior, Deus é Deus da tua vida. E nesta noite Ele manda te dizer, erga a cabeça, levante a tua cabeça, adore o Senhor. Porque Deus tem coisas maravilhosas para fazer através da sua vida. Fiquemos sobre os pés. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui reunidos na tua casa. Senhor, nós estamos aqui reunidos na tua presença. e o Senhor está ouvindo a oração aqui da tua igreja em Turvânia. Os homens, as mulheres, os obreiros, todos nós estamos orando. O Senhor conhece a nossa necessidade. Tu és o Deus que abre portas. Tu és o Deus que pode mostrar para nós aqui hoje, Também amanhã bem cedo, que portas se abrirão, que vitória será presente na nossa vida. Deus e Jeremias, o Senhor tem falado conosco aqui nesta reunião. Oh, aleluia! O Senhor tem falado com a noiva do Cordeiro aqui neste lugar. É uma noite de ceia do Senhor, é uma noite de reflexão sobre o valor da nossa salvação em Jesus. Senhor, tenho certeza de salvação em Cristo. O Senhor está na minha vida, nos meus passos, no meu coração, no âmago da minha alma, lá onde o homem não pode ver, a mulher não pode ver, o marido não pode ver, o filho não pode ver, lá o Senhor vê. Lá o Senhor contempla. Aleluia! 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 Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, canta a igreja, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, rei dos reis, e Senhor, te entregamos, te entregamos, nosso viver, rei dos reis, e Senhor, te entregamos, te entregamos, nosso viver, para te adorar, oh rei, dos reis, é que eu nasci, oh rei, Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos átrios do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor, Aleluia Aleluia Que coisa gostosa Como é gostoso estar na presença de Deus Como é maravilhoso Meus amados Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui Se tem alguém Que está afastado da igreja Ou ainda não é crente E hoje você quer entregar a sua vida para Jesus Se tiver é só levantar a sua mão Nós vamos orar por você Jesus te ama muito E o amor dele é Inesgotável na nossa vida Tem alguém para Jesus aqui hoje? Aleluia Eu não vou insistir Poder se assentar amados Que Deus abençoe a igreja Deus abençoe o pastor José Carlos Sua família E que a ceia do Senhor nesta noite Venha ser uma das ceias Mais felizes da tua vida Participe com alegria Participe com alegria Com prazer Porque hoje é dia de festa É a festa da alma salva em Jesus Deus abençoe o amor de Deus A com anos Dez Obrigado.